Letra S. Não tem S. Tu não vai enforcar o papai, né? Tu não faria isso com o papai, né? Fala sério, né? Então a letra F de fada, com certeza é essa. Não acredito que não é. Olha quem vai me salvar. Nós vamos salvar o papai, nós somos as ovelhinhas que vão me salvar o papai. Elas vão salvar eu, não é você. Você vai me salvar, chiquita. Essa aqui é a chiquita. Aqui ali é a cabrita. E essa aqui é a velhita. Tá bom, tá bom. Essa aqui é a amorinha. E essa aqui quem é mesmo? A malhadinha. Ó, a amorinha. Não aperta assim os pezinhos. Tá, mas a amorinha e cerejinha. Ah, tá bom, tá. Elas ficaram bravas. Tchau, tchau. Vamos lá.